RD de Vila Velha, solta, solta a putaria O PV do SI, solta, solta a putaria Você está escutando o sol do capixaba É, não corre não, é, só lança aberto, é Os diferentes não podem ficar perto dos iguais Simplesmente porque ele é diferente Mas se tu acha que é treinada, então vem pro tete-a-quete Chegando aqui no morro, começa o match-match Nós vai te fazer gemer, os menos é sinistro É o cara que te maceta e que te dá força de pica então Vem, mulher, fudendo pele-a-pele Que os cara pra puna flota é os reis do tete-a-tete Vem, vem, mulher, fudendo pele-a-pele Que os cara pra puna flota é os reis do tete-a-tete Vem, vem, mulher, fudendo pele-a-pele Que os cara pra puna flota é os reis do tete-a-tete Tô macetando essa novinha de noite, noite, dia Quer fuder, me chama, sou fachada putaria Te lendo pra base, vou te ensinar um bagulho novo Depois que aprender, você vai querer de novo Capo, 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 capoeira Capo, capo, capoeira Eu tô brotando em pila velha os crime Te avistou de longe Tu tá de lança na mão Eu tô de igual aqui, traçante Então bros que na favela Vai fuder com o traficante Então bros que na favela Vai fuder com o traficante Mulher Que me deixa na ponta do pé Normal Ela suga a cabeça do pau E já pulei Pro bebê começou a chorar Disse que com seus lábios Não só perd mãos Eu ttails, me요 e eu tra no piro Várias É a dança na piro erer Song of the world pac prepare By the time with the face That they got nothin on juice Gave Nothin on juice Gave Raquei o teto da amiss kuv O canas mata minha sede E pras meninas de sampa eu comprei só bico verde Acapulco, guarda já, mansão, tem dois andar E pra passar essa virada eu me trajei de lá lá Verdidade espirtuada, elas tá tudo com a gente Eles grita com as amigas, em cima do meu potente Usa o meu interpensante, dessas mina eu sou cliente Mas hoje vão dar de graça, na suíte presidente Mas hoje vão dar de graça, na suíte presidente Mas hoje vão dar de graça, na suíte presidente Tô acostumada a viver na aventura Quer se envolver com os amigos marginal Não ligar pra nada, ela fode até na rua No beco do carro, essa mina faz loucura Então sarra no parafalso, pede com o marginal É de quatro que tu toma, leva safadão Então sarra no parafalso, pede com o leão do grau É de quatro que tu toma, leva levadão Então sarra no parafalso, pede com o marginal É de quatro que tu toma, leva safadão Então abre a porra da xoxota Abre a porra da xoxota Vou te penetrar, novinha, essa é a hora Vou te penetrar, novinha, essa é a hora Então abre a porra da xoxota Abre a porra da xoxota Vou te penetrar, novinha, essa é a hora Vou te penetrar, novinha, essa é a hora EZ, vai passar, vai passar EZ, vai passar Surte o outro pornoclite, toca a piroca dura Surte o outro pornoclite, toca a piroca dura Vai, putas, vai, putas, vai, putas, vai, putas, vem, putas, vem, putas, vem, putas, vem, putas, vem, putas, vem, putas, vem Vinha na vazia, tô no setor, é putaria, nós é sem amor Já te passei a visão do certo, mas infelizmente tu se emocionou Se falei pra você não se apegar, já tava ligada como era o meu vítima Agora a sua inimiga vai sentar e a sua amiga vai sarrar no meu greco Trepa, trepa na pica, na pica, bebê Mostra tudo que sabe fazer Filha da puta Ela senta com a bunda RG, vai passar Vai passar Trepa na pica, na pica, bebê Demonstra tudo que sabe fazer Filha da puta Tá sentando com a bunda RG, vai passar Vem, 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 vai passar Vai com a maquinha do verão, inheritance Vai com a maquinha do verão, catacara ifica a palhação Vão tragar no papa Capta, 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 capta Com certeza? Boaâte, rapaz Tu gostos e encostas Tu gostos e encostas Tu gostos e encostas Tô, tão, tão Vamos novinha, então dá pra melhor Essa é a hora do teu movimento Música Toma, toma Toma, toma Toma, toma Epa, epa Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha É, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu bebê tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal quebra tudo Soca, 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 so Se tu quer conhecer eu te apresento Mariana que vai te fazer voar Tu que deixa tu pensar no leto Eu mesmo que vai te fazer sentar O meu fico tarado Saúl na minha locada e no final O DJ te dá moral O meu fico tarado Saúl na minha locada e no final O Lucas te dá moral O meu fico tarado Saúl na minha locada e no final O DJ te dá moral O amor ficou tarado Saúl na minha locada e no final Toda roda é de parafal O amor ficou tarado Saúl na minha locada e no final O DJ te dá moral O DJ, o DJ, o DJ, o DJ de Vila Velha, cara